Por que? Tá ouvindo aí rapaziada? Já deixa aquele like, se inscreve Bora pro vídeo Sem início hoje, hein? O Foca já Jamelou aqui, ó, fui! Tamo aí rapaziada, terça-feira É dia de que? Dia de relo É quarta hoje Terça, cê é louco? Tá perdendo tempo, meu filho? Hoje é terça, Foca Me assusta não, pô Hoje é terça, né? Hoje é terça, doido Poxa, esse branquinho aí E o azul lá embaixo, lá, é o Anderson, né? Ele falou que ia vir aí Levanta o branco, filho Ó o carro do carro É isso aí rapaziada, ó Fui lá no portão, né? Pegar essa violinha Aí eu ia lá no bucho, mas até ir lá e voltar Cadê o seu, Foquinha? Tá lá embaixo Já, Léo? Já jogou assim Ele tá bem aí pra cima de mim E eu fico até pra cima desse branquinho, ó Não vou jogar Cadê o seu? Aí, doa ele aí, ó Os caras abrindo o X, ó Não dá nem pra pegar o relo O problema aqui é isso aqui, ó Ó o outro do É o outro, falei? Não pegou não? Pegou? Pegou Eu acho que foi o branquinho que a gente pegou Não, 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 pra ir, meu Caramba, hein Valeu, pô E aí? Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vamos chegar agora? Valeu, pô Valeu, 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 valeu Oi, Foquinha, tá indo aonde? Tô tentando derrubar minha linha Ah, esse daí é chave, hein, fi Nossa, o cara parou lá embaixo ainda Entendeu? Olha lá Não é o seu não, né? Ué É não Pegou uma cachorrinha, velho? Peguei Pega lá já Ô Ô, Foca, tem um do seu lado esquerdo aí, hein Cara tentando passar aí embaixo em você, aí, ó Eu tô tentando passar de fora, velho Agora sai, ó Da onde tá esse peixinho? É dos caras ali, né? É Olha isso aí Ó, velho Poxa, eu tava fazendo a volta, Foca Nossa, cortou, que nem viu Cortou parado Cortou que nem viu Você viu? Eu vi, pô Eu tava falando pro Coisa, aí eu peguei uma linha, velho Se você mexe ela, você não corta Se para Ela sozinha Olha lá, o Elianzinho Parado Parado, parado Tirando do matinho, literalmente Literalmente, hein Tirando do matinho É, pô Foi Carado, enroscado Ô, Foca Ah, não Achei que o Azul ia te surpreender É o cara te pegando nos dedos aí, Foca Vai pegar o Léo ali, ó Tom Tomou, Léo? Tá coxinhando aí, Foca? Eu tô puxando pra ela Pega, pega, pega Ah, ele vai deixar a coisa Roscou na antena ali, ó Roda a linha que eu corto Não deixa na antena, não Tá na antena? Ah, aí você vai perder com a antena Soltou, soltou Soltou Caramba, Léo Acho que caiu lá na laje, lá Não, vou lá, vou pra outro Só de raiva Caiu na laje, pô Mas eu não tenho que tirar a laje Não, não Não, não Não, não Que linha você tá usando? E aí, Wagner Cadê o Wagner? Eu nem tô tirando o relo com os caras de lá Ah, eu quando ergui Eu vou buscar lá Que se laça os caras Ah não, eu trouxe 13 Desse pipinha Só pra Baixar o corte da linha Eu hoje tô com o pipinha do porcão pipas Tá buscando o que, ô, Foca? Tá boiando Essa pipa só fica enroscada Já vai? E esse azul aí, tá da onde? Embolou a rabiola aí, ô, no começo? Tá, tá estranha, né? É, é, é Beleza? Embolou mesmo, né? Embolou Rabiola pesada da pega, mano Bolou? Bolou não, só porra Bolou? O moleque não colocou aqui Ela não me cortou nos dedos, velho Ontem ele tava assim também, pô Ontem ele tava assim também É, porque eu fiz ele abaixar ontem Ele tava jogando nos dedos do Du, mano Aí sim Aí pesa demais Quem? Quem tomou? O Du, né? Você viu? O réu que você tomou O quê? Feio O carinha ali? É Ah, mas eu mandei o primeiro pipa, mandei um do cara Mas as... Poxa, foca Ah, não é o seu não, né? Não é não, filho Eu achei que era você, igualzinho o pipa Falei, o foca não ia entregar tão fácil, não Ah, mas a parte eu não enxergo A pipa dos caras Mas você viu o que o cara fez? Fez a volta e o carro ficou quieto, mano Vira, solta o leu ali Ergue lá, pô Ah, os pipinhas que eu peguei acho que é desse daqui, ó Do porcão, é Mesmo pipa Hã? Mesmo pipa Pegou o capo? Peguei Três pacotes por cinquenta contas Tá Tá, o estoque lá tá barrotado Do murcho O vento hoje tá mais fraco, né? Vocês estão dando largadão ou não? Tá, tá puxando Hã? Só largando Só largando Só largando O meu que eu tirei o cara que eu tirei relando Não sei o que ele ia fazer Não deu tempo ele Na verdade, mano Você que não fez nada Não, ali não dá Mas eu tava brincando com o Branquinho Não vi o outro aí descendo Não dá O Foca Ele fez assim, ó Aí, Elias Aí fez assim, ó Cortou o cara Falei ou não falei? Cortou o cara assim, ó Era, eu tava com o Branquinho O outro passou, né O Foca não fez nada, véi O cara já tava na minha linha Nossa, o vento tá estranho hoje Ele tá queimando a viela aí, ó A viela já tava queimada Agora queimou mais ali Tá falando de mim? Hã? Eu solto na viela Que ela tem que ir lá Ah, qual que é o seu, Foca? Ah, mas... O peixe é do lado do peixinho O peixe é o Léo, não é? É Ah, o meio cruz é seu É Meio cruz, cruz e meia Mas ontem deu graça, pô Oxi, cadê, cadê? Estourou a linha Cadê? Tem um camichorro longe aí, véi Não, não tem nada ali, não Não tem nada, pô Eles nem gritaram Cortou o Léo, cortou o Léo, ó Tá na linha, tá na linha Ó, larga a linha, ei Aí, véi Você não viu o puxado que estourou sozinho Mas tem lá, não tem ninguém lá Eu vou falar nada, véi É o Vagner, tá comendo linha, Vagner Ela enrosca, pô Enrosca, pô Dando estirante É isso aí, rapaziada Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Quem não for inscrito Ó, o Léo Tomou um relo feio ali, hein Até o próximo vídeo aí pra vocês